Obrigado Ter me condenado a tanta liberdade Pelas tardes nunca foi tão tarde Teus abraços, tuas ameaças Obrigado por eu ter te amado Com a fidelidade de um bicho amestrado Pelas vezes que eu chorei sem vontade Pra te impressionar, causar piedade Pelo dia de cão, muito obrigado Pela frase feita Por esculhambar meu coração Antiquado e careta A me trair, me dar inspiração Pra eu ganhar dinheiro Me trair, me dar inspiração Pra eu ganhar dinheiro Obrigado por ter se mandado Ter me acordado pra realidade Das pessoas que eu já nem lembrava Pareciam todas ter a sua cara Obrigado por não ter voltado Pra buscar as coisas que se acabaram E também por não ter dito Obrigado Ter levado em gratidão Bem guardada Pelas vezes que eu já não Muito obrigado Pela frase feita Por esculhambar meu coração Antiquado e careta Me trair, me dar inspiração Pra eu ganhar dinheiro Me trair, me dar inspiração Pra eu ganhar dinheiro Vem, força Vem, força Obrigado por não ter convidado